O governo de Rondônia divulgou nesta semana o calendário completo para o pagamento de imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, em 2022. O pagamento do IPVA é obrigatório e a alíquota varia conforme o modelo e a idade do veículo, e também o estado em que o contribuinte mora. De acordo com o governo de Rondônia, para receber o desconto de 10%, o contribuinte precisa fazer o pagamento antecipado em até 60 dias do vencimento. Caso seja efetuado em até 30 dias do vencimento, o desconto será de 5%. O estado também está oferecendo a possibilidade de pagamento do IPVA em até 3 parcelas, sem acréscimo, desde que, ao chegar à data limite, seja quitado.